Olá, meus amigos, grande final de semana para todo mundo. Vamos aqui ao meu editorial do final de semana, que vai sair no UOL, vai sair também no Jornal Agora São Paulo no domingo e na Rádio Bandeirantes, domingo pela manhã. É o meu improviso escrito, tá bom? E escrito à mão. O negócio é o seguinte, eu quero falar aqui do São Paulo, do Corinthians, do emocional, da matemática e dos goleiros. Grandes goleiros do futebol de ontem e de hoje e do mundo. Sim, gente, é claro, no futebol ganhou, levou três pontos. O São Paulo pode ganhar, no entanto, até seis lá na Bahia. Mas a matemática neste domingo perde para o fator psicológico de corintianos e tricolores. Um está ameaçado de cair, o São Paulo, e pega companheiro de infortúnio, que igualmente anda usando gravata na forma de corda no pescoço, que é o São Paulo Futebol Clube. E o outro, o Corinthians, enfrenta um Vasco. Vasco da Gama hoje nota quatro, mas que tem uma camisa nota nove ou nove e meio na sua história. Mas os dois grandões de São Paulo, São Paulo e Corinthians, precisam mesmo de duas vitórias para estancar a hemorragia técnica e psicológica que anda abalando os nervos de Itaquera e do Morumbi também. Nem sei quem que está mais atormentado. Se o São Paulo com areia movediça quase batendo no queixo, ou o Corinthians, o Corinthians apavorado porque parou de ganhar, de jogar, de impressionar, de empolgar, de emocionar a sua torcida, então em estado de graça. Até outro dia, o Corinthians do Carilli era um time comum, jogando como o Barcelona, PSG, como o Real Madrid. E hoje virou um time comum, jogando como um Vasco. É, é isso aí. Agora, o detalhe é o seguinte, a fiel anda é cabreira. Tem conversado muito com os corintianos, corintianos é igual o Pardal, tem para tudo quanto é lado. E a fiel torcida anda é cabreira com sete pulgas atrás das orelhas. Se a gente perder esse campeonato que estava e está a ganho, será uma vergonha. Será uma humilhação, murmuram os fiéis para todo lado. E será mesmo, hein? E será mesmo. Sorte que o adversário deste domingo é só o Vasco. O Vasco outrora dono de Timassos. Até na estreia do Garrincha, em 1966, naquela quarta-feira à noite, com o sete do Corinthians no Pacaembu, o quadro Cruz Maltino, antigamente era dito quadro Cruz Maltino, o quadro Cruz Maltino meteu 3x0 no Timão, com dois gols de Célio Taveira, que vive hoje lá em São Luís do Maranhão, e um do saudoso volante Maranhão. Maranhão que está no céu, jogou no Vasco, jogou também no comercial de Ribeirão Preto. Mas além de sete e nove pontos de vantagem sobre os perseguidores, não diretos, mas indiretos, tão longe. É, porque além de sete ou nove pontos de vantagem sobre os perseguidores indiretos, Grêmio e Santos, o Timão tem na Libertadores da América um grande trunfo para se distanciar mais ainda dos times de Renato e Levir. Sim, com a Libertadores em jogo, pegando fogo, porque na Libertadores tem mata-mata, e não esse lixo, esta porcaria, esta M3 pontinhos, de turno e retorno, com pontos corridos... Vitor Guedes, pontos corridos, em vez do S300Z, mostrando aí o sono, né, dessa porcaria de turno e retorno pontos corridos. Mesmo assim, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer, porque o Santos e o Grêmio vão se desfalcar bastante no Brasileiro, neste sábado, né, jogando o Santos com o time misto, e numa dessa aí o Corinthians pode, até claudicando, como diria Fiore Gilhote, pode empatar, perder, porque Santos e Grêmio vão perder muitos pontos com seus times mistos. Isso para a alegria do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que é o mais poupástico técnico de futebol do mundo. Mas, por hora, o inferno psicológico de Itaquera e Morumbi vai continuar. Para mim, o São Paulo perde na Bahia e o Corinthians vai empatar. O Corinthians vai empatar e com o grande Cássio, literalmente grande Cássio, não falhando, como não falhou na quarta-feira. Não falhou, gente. Parem de pegar no pé de goleiro que faz milagre e a bola, de repente, sobra para um atacante que faz o gol. Aprendam, críticos cruéis, que, aspas, goleiro quando espalma uma bola não segurável direto e em chute forte, muitas vezes a queima roupa, não tem o goleiro tempo hábil e humano de ainda escolher um lado para direcionar a bola. Isso ensinou para sempre Paulo Scottini, o famoso e maravilhoso Paulo Pingaiada, célebre ex-guarda-malas do MEC, o Muzambinho Esporte Clube que hoje está no céu, tanto o time quanto o goleiro. E olha, essa tese de Paulo Pingaiada, meu grande amigo, que era boiadeiro, mas boiadeiro sem rolo, hein? Apesar que a coisa toda nasceu ali em Alfenas, no sul de Minas Gerais, sabiam? É, o Zé Mineiro começou ali em Alfenas, aí ele foi para Goiás, e depois os filhos foram nascendo, um deles nasceu em Alfenas também, os filhos foram crescendo e tal, e virou aí a JBS, que está num rolo danado. Mas essa tese do Pingaiada, que eu vou repetir aqui, que goleiro, o goleiro, quando espalma uma bola não segurável direto, em chute fortíssimo, uma chapuletada, e muitas vezes a queima roupa, o goleiro não tem tempo hábil e humano de ainda escolher um lado para direcionar a bola. Isso aí o Paulo Pingaiada sempre falou, e eu ouvi outras opiniões, de gente que entende um pouquinho de negócio de ser goleiro. Falei com o Yashin, que está no céu, com o Yashin, com o Gilmar, com o Manga, com o Félix, o Tafarel, o Wado, o Leão, o Gordon Banks, o Vanderlei do Santos, o Cássio, o Cabeção, o Andrada, o Castilho, o Dida, o Marcos, o Barbosa, o Rogério Senna, o Valdir Pérez, o Carril, o Serras, o Zete, o Rodolfo Rodrigues, o Cláudio, o César, Maurício e a Guiá do Santos, e falei com o Baldo Matiu do Filhol também. Todos eles concordam com o Paulo Pingaiada. Goleiro, quando leva uma cacetada e espalma a bola num quase gol, ele não consegue segurar direto a bola, vai para algum canto, o centroavante ou o atacante qualquer do time aniversário faz o gol, ele não falhou. É desumano falar que o cara tem que escolher o lado para botar a bola para a linha de fundo. Vai tomar banho na soda, senhor! E um grande abraço para vocês, um banho, né? Um banho de alegria, de família, de bom final de semana para todos vocês. Tchau! Tchau!